e fala barbeiros fala barbeiras pessoal hoje a gente tá aqui para falar mais uma vez sobre lâminas né e dessa vez a gente vai falar dessa lâmina aqui ó o alan mix premier profissional sair mas a gente vai falar sobre lâmina antes de falar sobre a lâmina pessoal queria convidar vocês que tá aqui pra você que caiu aqui na de paraquedas estava procurando sobre lâminas ou sobre essa essa lâmina que específica dessa marca mas você caiu aqui é pessoal esse canal aqui nós falamos de só de barbearia né e na maioria das vezes nós falamos do barbeiro na quebrada eu costumo falar barbeiro na quebrada no nosso canal aqui tá bom eu me chamo val né algumas pessoas me chamam de mano val outros me chamam só de val tá bom então nós falamos aqui desses assuntos aqui principalmente para barbeiros que estão iniciando na profissão agora os barbeiros que estão tomando curso que tem esse sonho aí né de cortar cabelo de viver de barbearia também e também para aquelas pessoas também que fazem nesse caso aqui desse conteúdo de hoje no vídeo de hoje pode ser para aquelas pessoas também que faz a barba em casa com aquele prestor barbazinho aquele aquele aparelho de que você coloca a lâmina inteira e faz a barba tá bom pessoal então se você gostar do vídeo passe né se inscreva no nosso canal curta o nosso o nosso conteúdo tá bom e vamos falar falar do mais importante aqui o que que é a lâmina pessoal é essa lâmina ela vem aqui né de conversar placasinha de barbeiro geralmente compra a a placasinha ela vem uma duas três quatro seis dez vem dez dez caixinha dessa tá vendo dez caixa dessa dessa em uma em uma em uma placasinha dessa aqui tá vendo nessa placa e a gente tem aqui ó vou abrir para vocês aqui agora esse exato momento é pra vocês ver como é o conteúdo dela se tudo lacradinho bem bonitinho tá bom pessoal qualidade da caixa muito boa tá bom esse papelzinho aqui esse papel de apresentação né que vem na caixinha eu foco aqui pra vocês pronto a numeração da lâmina vem tudo direitinho certinho aqui pra vocês verem como é e vem se eu não estiver enganado vem cinco cinco lâmina nesse papelzinho aqui tá bom a maioria das marcas costumam deixar esse papel que a gente chama papel manteiga esse aqui não parece tanto faz papel mais fininho não parece ser aquele papel manteiga não tá bom a gente costuma falar assim papel manteiga aqui onde eu moro a minha quebrada então choveu conta gilete vem aqui contas gilete não contas lâminas vem aqui pronto pessoal vem cinco tá bom tem cinco lâminas dessa nessa caixinha tá bom que vocês podem quebrar ela vem assim e tá bom que quem pra quem usa navalhete e pra quem usa o navalhete essa lâmina ela vai se tornar duas né na verdade né que eu uso navalhete ela parte aqui tá bom você vai partir ela vou partir já pra vocês ver ela vai virar então numa caixinha vem cinco você partindo vai dobrar vai ficar dez dez lâminas né dez cortes pra você fazer essa eu costumo pedir a vocês principalmente pra quem tá iniciando tá bom quando for quebrar a lâmina pra colocar no navalhete por favor quebrem sempre com ela no papel tá bom ela no papel porque isso vai evitar com que vocês se corte principalmente para o barbeiro mais antigo não já tem a prática ainda assim corre o risco mas tem a prática eu gosto de falar em todos os vídeos meus de lâmina pra ter esse cuidado tá bom gente dito isso vamos lá você vai partir aqui ó eu tava falando partiu aqui tá vendo e aí você vai tirar o ladozinho dela né pra quem já sabe todo como a descrição já sabe então ela vem assim pessoal deixa eu trazer pra vocês aqui o fio dela como é deixa eu pego contigo pronto deixa eu pegar uma outra aqui uma outra lâmina aqui que esteja a uma lâmina pronto galera vamos nessa aqui pra vocês verem a lâmina inteira pessoal lamix tá vendo a lamix da preta tem outras cores inclusive tem outros vídeos também da dessa marca aqui no meu no nosso canal tá bom vocês podem olhar e depois pra ver então pessoal vem assim é uma lâmina de qualidade tá bom gente como vocês sabem eu tenho um o cuidado de testar todas as lâminas todos os equipamentos que eu trago aqui tanto a máquina de cortar cabelo máquina de acabamento é eu faço o vídeo depois que eu testo bastante pra ter uma opinião tá bom e essa lâmina aqui é uma lâmina muito boa é uma lâmina é uma lâmina na minha opinião é uma lâmina uma lâmina básica tá bom você vai ter uma lâmina na sua barbearia que você vai poder fazer a barba eu fiz barba muito bem não reclamei não é claro que eu não achei ela tão tem outras lâminas aí com fio de corte melhor tá bom em conta também mas essa daqui você pode comprar sem susto que você não vai se decepcionar com ela é uma lâmina também muito boa tá bom tanto para o navalhado eu não fiz eu não gostei dela eu não consegui fazer o navalhado em cabelos mais grossos eu não consegui fazer só com uma lâmina só com um fio então eu usei uma dessa aqui uma lâmina dessa tá bom uma dessa para fazer o navalhado completo naqueles cabelos com fio mais grosso e isso não quer dizer que a lâmina seja ruim porém eu não consegui isso vai de barbeiro para barbeiro tem barbeiros que tem mais habilidade eu uso o cheve entendeu esse cheve aqui ó os cabelos navalhados para facilitar né o a lâmina então pessoal fica aqui a dica a dica do barbeiro na quebrada hoje principalmente para quem está iniciando tá bom gente uma lâmina muito segura para quem está iniciando você vai comprar ela o custo benefício dela é muito bom é muito bacana para você que vai comprar e está iniciando bacana legal você vai cortar seu cabelo fazer o acabamento aí super tranquilo para fazer sobrancelha excelente ela não machuca quando você faz aqui o o o arqueamento da sobrancelha que você passa ela ao contrário ela não machuca a pele entendeu fiz várias sobrancelhas tá bom eu não comprei só esse esse só esse kit só esse essa plaquinha aqui tá bom eu comprei outra então usei bastante ela para falar sobre o assunto com propriedade tá bom então fica aí a dica é a lamix né a preta a gente costuma falar assim né lamix preta mas ela é a lamix tá bom premier profissional tá bom barbear perfeito e muito mais suave tá bom pessoal então fica aqui meu leal e sincero abraço para todos vocês quem gostou se inscreve comente aí se vocês já usou essa lâmina se vocês usam essa lâmina e me fale aí qual a experiência de vocês tá bom fica aí a dica de hoje é essa lâmina lamix tchau tchau